e que pode haver alguma intuição, que pode ter algum sentido, sabermos. O segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante, tem a ver com a paixão, que eu vou falar hoje aqui, e a paixão tem a ver com a convicção, tem a ver com o facto de nós gostarmos. Eu não conseguiria trabalhar hoje se não gostasse verdadeiramente de fazer o que faço.